Gabi Petito. Polícia usa barcos, mergulhadores e helicópteros nas buscas pelo noivo desaparecido. Polícia e FBI tentam pelo sexto dia encontrar Brian Landry em reserva na Flórida. Casal viajava pelos Estados Unidos da América e corpo de Gabriele Petito foi encontrado no domingo em parque em Wyoming. Assista agora em Últimas Notícias As buscas pelo noivo de Gabi Petito entraram no sexto dia nesta quinta-feira, 23, nos Estados Unidos, e uma equipe de mergulhadores se juntou à polícia e ao FBI, que estão usando cães varejadores, barcos e helicópteros para encontrar Brian Landry, de 23 anos. Os trabalhos se concentram na Reserva Caruton, uma região de pântano cheia de crocodilos no estado da Flórida, mas nenhuma pista foi encontrada até o momento, disse um porta-voz na noite de quarta-feira, 22. A morte de Gabriele Gabi Petito causou enorme comoção nos Estados Unidos da América. Ela e o noivo, Brian Landry, estavam viajando pelo país em uma van, o que a tornou bastante conhecida nas redes sociais, veja no vídeo abaixo. Petito deixou o emprego em julho para viajar e documentava a viagem principalmente no Instagram. Um vídeo publicado no YouTube, em que os dois aparecem sorrindo, se beijando e correndo na praia, já foi visto mais de 2,3 milhões de vezes. A influenciadora digital estava desaparecida desde o dia 11, e seu corpo foi encontrado no domingo, 19, no Parque Nacional Grande Teton, no estado de Wyoming. Seus pais procuraram a polícia, depois que ela não respondeu a ligações nem mensagens de texto por vários dias. Perícia do médico legista do condado de Teton, determinou que Petito foi assassinada, segundo o FBI. Landry havia voltado sozinho para casa no dia 1º, sem falar sobre o paradeiro de Petito, e saiu de casa de novo dias depois, dizendo que ia fazer uma trilha na reserva Caruton, veja mais abaixo. A polícia o trata como uma pessoa de interesse, termosado nos Estados Unidos da América, para designar um suspeito ou uma pessoa que possa ter relação com a investigação, mas ele não foi acusado de nenhum crime até o momento. Autoridades não disseram porque estão convencidas, de que Landry ainda pode estar dentro da reserva natural, que tem mais de 9,7 mil hectares, e fica perto da casa da sua família em Nortiporte. A polícia de Nortiporte diz que os pais dele não relataram seu desaparecimento até o dia 14, três dias depois que a família o viu pela última vez. Ele disse aos parentes que ia fazer uma caminhada sozinho na reserva, que tem mais de 128 quilômetros de trilhas, e é dominada por águas pantanosas. A casa da família Landry em Nortiporte foi alvo de buscas na semana passada, e polícias foram vistos carregando caixas de papelão em uma van e apreendendo um Ford Mustang prata. Petito e Landry deixaram o estado de Nova York, onde moravam, em julho. Eles viajaram em uma van postando fotos nas redes sociais enquanto viajavam por Kansas, Colorado e Utah. Testemunhas viram Petito pela última vez em 24 de agosto, quando ela deixou um hotel em Salt Lake City, e ela postou sua última foto no dia seguinte. A última mensagem do telefone de Petito para sua mãe, Nicole Schmidt, foi em 30 de agosto, e a polícia desconfia de seu conteúdo. Ela dizia apenas. Nenhum serviço em Yosemite, um parque nacional na Califórnia, na costa oeste do Ewa, que Petito e Landry não visitaram durante a viagem. Em 12 de agosto, uma pessoa ligou para o 911 relatando que Landry estava batendo em Petito na frente da Montfloor Comuniti Cooperative em Moab, no estado de Utah. A polícia de Moab parou o casal em uma rodovia perto do Parque Nacional Arches. A filmagem da câmera corporal do agente mostra Petito soluçando, enquanto descreve uma briga do casal, em que ela disse ter levado um tapa de Landry, enquanto ele dirigia a van. Os policiais não tomaram nenhuma atitude e apenas recomendaram que os dois passassem a noite separados. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias, veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.